Música Agora eu vou conversar com João Batista, diretor de franquias e expansão do Rei do Mate. Tudo bem, João Batista? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui. Ótimo. Esse ano estamos comemorando 25 anos da BF Expo. Então eu queria que você me contasse, desde quando você participa? Primeira feira da BF em 1993. Desde então participei de todas. Com o Rei do Mate, desde 1998 em diante, participamos de todas as edições. Então é uma pessoa que vem acompanhando muito ao longo desses anos. Queria ouvir um pouco a sua percepção sobre a evolução da feira. O grande legado que a feira trouxe é justamente um trabalho de trazer não só a informação de oportunidades de negócio, mas como de capacitação dos candidatos. Porque com esses cursos que a BF faz, a forma, as regras que ela coloca para que as pessoas possam participar, que você tenha condutas, que todos nós expositores temos que ter condutas. Isso foi a BF que começou a colocar. Forçou naturalmente o franqueador a se preparar, se capacitar também para atender a uma demanda de um candidato cada vez mais qualificado. E esse eu acho que é o grande legado da feira. Olha só. E aí eu queria entender qual é a importância para uma rede franqueadora de ser um expositor nessa feira. Eu sou um grande defensor da feira. Todo mundo sabe do mercado. Porque feira não é lugar, óbvio que é business para se fazer negócio, mas não é para se vender franquia. É para se fazer parcerias, para se fazer construção de marcas. Porque eu participo de todas as feiras. Porque não é numa feira que eu vou vender uma franquia. É a soma das minhas atitudes, é a soma de todo um processo. O processo de seleção é o ponto-chave do sucesso de qualquer franqueador. É muito difícil porque nós estamos falando de gestão de relacionamentos. Então você precisa fazer um namoro, você precisa trabalhar, mas você também precisa se expor. É o footing, né? É a nossa praça, onde nós vamos circular, vamos se conhecer e vamos poder estreitar um relacionamento. E a feira é esse momento. Então eu acho que a feira, ela proporciona essa oportunidade para o franqueador expor sua marca e mostrar a presença. Por isso que ele tem que estar presente sempre. Independente da estratégia dele de expansão ou não, ele precisa dar cara. Porque um sistema que não cresce morre. E nós precisamos sempre estar nos renovando. É importante também você perceber, entender o que o seu par, o seu concorrente... Eu falo par porque no sistema de franquia nós somos todos parceiros de um sistema. Mas somos concorrentes, obviamente, nessa captação de candidatos. Não precisa saber o que está acontecendo no mercado. E feira também te proporciona isso. É muito rico nesse sentido. É verdade. Agora eu queria a sua visão um pouco sobre o trabalho da ABF nesse desenvolvimento, né? Como uma grande organizadora da feira e no desenvolvimento do franchising brasileiro. A ABF, ela tem uma grande vantagem que ela também amadureceu como entidade, como órgão, com governança. Então hoje a ABF, ela tem uma estrutura de governança com profissionais competentes, né? Evoluiu como um franchising. Então, e a feira reflete isso também, obviamente, com a parceria que ela tem estratégica, né? Com o player que ajuda a viabilizar tudo isso. De todas as ações que a ABF desenvolve, né? Tem o guarda-chuva da educação, a feira, todo o trabalho de internacionalização. Na sua opinião, quais que são importantes e que têm contribuído com o Rei do Mate ao longo desses anos? Todos esses um pouco. De todos um pouco. Na parte de educação, todo. Porque todos os nossos colaboradores participam dos cursos da ABF. Mais do que isso, os candidatos a franquias nossas. Quando a gente gosta de um candidato, mas vê que ele está cru no processo, a gente pede para fazer o curso da ABF, do Entendendo Franchise, para poder conhecer um pouco mais do sistema. Porque quanto mais maduro, consciente ele estiver do sistema, ele vai ser o melhor parceiro para mim. Então é importante, nesse sentido. Na exposição da marca, essa viabilidade que ela dá na feira, tudo. Na capacitação, mais do que isso. No network, na troca de experiência. João Batista, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você trouxesse uma dica para um franqueador que ainda não seja associado ou participe dos eventos da ABF. Quem não é associado à ABF como franqueador, eu acho que ele está perdendo um diferencial competitivo. Porque a chancela da ABF é importante por tudo que ela faz. Esse trabalho, ela ajuda a dar credibilidade, ela dá segurança, não só para o desenvolvimento do franqueador, mas como para o potencial franqueado, esse candidato a franquia que quer, obviamente, saber onde ele está pisando. E ter o aval, de uma certa forma. Então, a entidade é nesse sentido. Mas eu acho mais do que isso. O espírito associativo. Se nós pensarmos, a ABF tem como missão fortalecer o sistema de franquias, promover o sistema de franquias. E quanto mais esse ambiente for favorável a bons novos negócios, melhor vai ser nosso ambiente para poder desenvolver o meu negócio de qualquer um outro. Então, a gente precisa mudar um pouco a atitude. A atitude de colaborar. Não é o que a associação vai fazer, é o que nós vamos fazer. Porque a associação somos nós. Que maravilha. João Batista, muito obrigada por estar aqui conosco. Parabéns e sucesso aí nesse evento e em todos os seus trabalhos aí na Rei do Mate. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade.